O Astro, últimas semanas, Felipe foi preso. E agora é bem provável que ele vá contar à polícia tudo que sabe. Isso pode ter consequências graves. E o plano de Neco para sequestrar a mãe de Lili deu errado. Agora ele está nas mãos de sua ex-mulher. Tá na hora de começar o show. Não vai fazer comigo. Hoje, O Astro.